Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma emenda de cabo coaxial, cabo de antena. Vamos pegar essa ponta aqui e vamos fazer uma emenda manual. Não vamos usar alicate. Vamos pegar a faquinha. Nós cortamos o cabo. Cortamos o cabo. Olha bem. Vamos cortar um centímetro superficial no cabo. Vamos tirar só a capinha. Tiramos um centímetro de capinha do cabo. Vamos pegar todos os fiozinhos e posicionar para trás. Deste um centímetro vamos cortar 80% desse plástico em volta que tem um alumínio. Ficou só o fio central e mais a blindagem do lado, que é o terra, né? Que é a malha, né? Então, um tipo de conector desse aqui, ó. Como nós já explicamos, só encaixar. Então vamos encaixar ele aqui, ó. Ó. Nós encaixamos o conector. Se eu quiser limpar ele, encaixar aqui, apertar aqui, aí não sai mais do cabo, tá? Mas eu não vou fazer que eu vou tirar ele. Tirar de novo depois. Então, ó. Ficou firme. Se você quiser que ele fique mais firme, pegue uma fitinha isolante dessa preta. É só a cor da fita isolante que é meio parecida com a fita isolante, que eu estou mostrando. Uma voltinha de fita isolante debaixo daqueles fiozinhos que você colocou para baixo. Colocado o conector, vamos colocar a emenda. A emenda, aqui nós temos para mostrar para você dois tipos de emenda. Essa emenda para duas pontas. Vamos ver aqui. Ó, emenda para duas pontas. Você vai rosquear aqui. Coloquei emenda, né? Tem emenda também para três pontas. É um T. Acho que todos conhecem, né? O T você pode colocar ela aqui. Rosqueia. Você pode dividir o sinal, ó. Pode ser para um televisor e pode ser para outro. Um para um conversor digital e para outro conversor digital usando a mesma antena, tá? Mas nós vamos só colocar a emenda na ponta dos dois cabos. Como o outro cabo, ó, o outro cabo já estava feito a malha, né? Tirada a malha, né? Vamos só colocar o conector e mostrar para você como é que fica. Vou colocar um outro conector aqui. Vou colocar esse conector aqui. Acho que vou colocar um da mesma coisa. Tá? Os dois conectores. A emendinha no meio. Ó, manual. Manual ficou firme os dois conectores. Se você quiser que fique mais firme, põe uma camada de fita isolante debaixo da malha. Beleza? Ficou assim a emenda, ó. Só que você não vai puxar. Se você quiser que não saia de jeito nenhum, nós vamos crimpar o conector. Aí ele não vai sair mais, tá? Mas nós não vamos crimpar esse cabo, tá bom? Pessoal, é o vídeo que nós tínhamos para vocês aí, tá? Se você gostou, dá um clique no joinha. Inscreva-se no canal. E muitas novidades. Você vai ver aí no nosso canal daqui para frente, tá? Obrigado aí, vocês, né? Obrigado aqui às pessoas que estão assistindo o nosso canal. Aqueles que se inscreveram no canal. Muito obrigado nosso aí, né? Aqueles que também têm olhado nossos vídeos de gerador de energia, do conversor digital. Obrigado para vocês. Deus abençoe vocês aí, tá? Até mais. Se inscreva no canal. Faça seu comentário. Estamos trazendo novas ideias aí para mostrar para vocês. Tchau, tchau.